Nesse tutorial aqui a gente vai falar sobre problemas comuns que a maioria dos produtores cometem quando estão utilizando um equalizador em suas mixagens. Além disso, você vai conhecer os termos mais utilizados como muddy, boxy, boomy, harsh, termos que são frequentemente utilizados. Às vezes eu dou feedbacks na track dos alunos e eu falo, tá muito boomy, tá muito harsh e às vezes eles não entendem muito bem. Então hoje você vai entender o que são esses defeitos e como corrigi-los com o equalizador. Mas antes de mais nada, não deixa de se inscrever no canal, clica no joinha, clica no sininho para você receber todas as notificações e não se esqueça de deixar um comentário falando o que você achou desse vídeo. Primeira coisa que a gente precisa entender então é que o espectro, ele corresponde, ele possui várias bandas. No nosso espectro de 20 a 20 mil hertz, ele possui várias bandas de frequência. Essas bandas não são definidas em algum protocolo internacional. Então cada fonte fala uma banda diferente. Não é 100% certo, mas é mais ou menos assim. A gente tem aqui de 20 até 60 hertz mais ou menos. Essa aqui é a região dos subs, até 60 mais ou menos. De 60 até 200 hertz, a gente tem aqui então a região dos graves. De 200 até 600 hertz, a gente tem os médio graves. De 600 até 3.000 hertz, a gente tem os médio agudos. De 3.000 até 8.000 mais ou menos, a gente tem os agudos. E aqui de 8 a 20 mil a gente tem o brilho, a sibilância, os super agudos. Tem gente que divide um pouquinho diferente, mas só para você entender mais ou menos o contexto. E aí a gente pode ter no nosso balanço tonal, que é como as frequências se distribuem ao longo do espectro, na sua track toda. No seu balanço tonal, você pode ter excessos ou faltas nessas frequências. Quando a gente tem excessos, a gente tem um problema. Quando tem falta, tem outro problema. Bom, então vamos lá. Primeiro problema que a gente vê nas mixagens. Excesso de sub. Como é que ela fica? Ela fica sub. Difícil até ouvir no fone, precisa ter um bom sistema aí para ouvir. Mas, se tiver falta de sub, ela fica muito magrinha. Segundo problema. Aqui na região, mais ou menos de 100 hertz, se eu tenho um aumento aqui, deixa eu diminuir um pouco essa curva aqui, Aumento aqui nos 100 hertz. Esse problema é muito comum, é muito comum. Isso aqui se chama booming. Um excesso aqui na região dos graves, mais ou menos 100 hertz. Se tiver pouco aqui, faltando, está magra. Percebe? Um pouquinho mais para cá agora, até uns 250, por aí. Muddy. Muddy vem de lama. Ela fica enlamaçada, sei lá. Percebe como suja, mix? Perde definição. Agora, se tiver pouco, ela fica sem corpo. Isso aqui é a região do corpo, né? Até tem sub, tem o grave, mas não tem corpo. Próximo problema é aqui, entre 250 e 500. Percebe que ela está, parece que ela está suando dentro de um cano, a música. Excesso de frequência nessa banda aqui causa um problema chamado boxiness, a música fica boxy, é como se ela estivesse suando dentro de um cano. E a falta vai causar também um problema de corpo, falta de corpo. Aqui de 500 a 1, mais ou menos, a gente percebe que a música fica anasalada quando tem frequência de mais aqui. E quando tem frequência de menos, ela acaba ficando um pouco distante. Pede um pouco de presença. Próxima região que dá problema é aqui, ó. Mais ou menos 5K, 3K. Percebe como ela fica áspera? Isso é harsh, de aspereza. Harseless. E sem isso aqui, ela fica DULL. D-U-L-L, de escura, dark. Apagado, sem vida. E aqui, brilhante demais. Muito brilhante. Apagada também. Dark, DULL. Então, é legal manter, trabalhar cada elemento da sua música, para que o conjunto final tenha esse equilíbrio tonal aqui, sem muito grave. Se você ouve a sua música no canal de Master, lá, tudo tocando junto, tá com muito grave, tá muito assim, ó. Que é muito comum isso aqui, eu percebo muito isso aqui. Você vai lá no seu kick, dá uma segurada no bass, dá uma segurada no bass, dá uma equalizada, uma compressão paralela, a música tem que ter uma certa curva, assim. Tá harsh demais, vê o que que tá causando essa harshness, às vezes uma caixa, tá arrasalado, ou não, tá faltando, tá distante. Gente, esses são os adjetivos que a gente dá para as qualidades da mixagem. Espero que você tenha curtido. Agora, eu vou deixar uma palestra abaixo desse vídeo aqui, uma palestra muito importante para você, que é sobre o meu passo a passo da mixagem, que saiu nessa revista aqui, ó. Raul e Mag, eles vieram falar comigo sobre a minha metodologia de mixagem, eu resolvi escrever um artigo na revista, e gravei uma palestra, um tutorial, uma masterclass aí, passo a passo, bem detalhado, com, sei lá, 50 minutos, e você precisa assistir essa masterclass, porque você vai curtir muito. Beleza, eu vou deixar o link abaixo do vídeo aqui, tamo junto então, e até o próximo vídeo.